Dado A, um número real, defina P igual a A mais A ao quadrado e Q igual a A mais A ao cubo e considere as seguintes afirmações. Primeira, se P ou Q é irracional, então A é irracional. Segunda afirmação, se P e Q são racionais, então A é irracional. Terceira afirmação, se Q é irracional, então P é irracional. É ou são verdadeira ou verdadeiras, aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para a resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu vou começar escrevendo aqui mais uma vez a definição de P. Ele disse que P é igual a A mais A ao quadrado. Eu vou anotar também a definição de Q. O enunciado diz que Q é igual a A mais A ao cubo. Beleza! A gente deve supor que A é um número real. Esse é o nosso contexto. E a gente deve julgar essas afirmações. A primeira afirmação diz que se P ou Q é irracional, então A é irracional. Eu acho mais fácil trabalhar com números racionais. Então, eu vou pegar a forma contrapositiva dessa afirmação. O que eu estou querendo dizer para você é que essa afirmação aqui é equivalente ao escrever o seguinte. Se A é irracional, então P e Q são racionais. Perceba que para escrever na forma contrapositiva, a gente nega a tese e a partir dessa negação, a gente pode concluir a negação das hipóteses. A negação de A é irracional é dizer que A é racional nesse contexto aqui. E a negação de P ou Q é irracional é dizer que P e Q são racionais. Então, usando a forma contrapositiva dessa afirmação, que é equivalente a ela, fica muito fácil ver que ela é verdadeira. Fica fácil de você notar isso. Porque se A é irracional, então, claramente, tanto A ao quadrado como também A ao cubo são números racionais. O P é A mais A ao quadrado. Isto é, ele é a soma, então, de dois números racionais, sendo, portanto, um número racional. E o Q é A mais A ao cubo. Isto é, ele seria também a soma de números racionais, sendo, portanto, um número racional. Então, se A é um número racional, é claro que P e Q também vão ser números racionais. E isso prova que a primeira afirmação é verdadeira. Vamos partir agora para a segunda afirmação. Eu vou começar copiando aqui novamente a segunda afirmação. Ela diz que se P e Q são racionais, então, A é irracional. Essa afirmação é verdadeira. E para mostrar que ela é verdadeira, a gente vai utilizar a forma direta. E a gente vai escrever A em função de P e Q, de uma maneira que fica claro que A é um número racional, se P e Q são números racionais. Você vai ver. Como Q é igual a A mais A ao cubo, isso aqui nos permite dizer que Q menos A é igual a A ao cubo. Concorda? Se Q é igual a A mais A ao cubo, então, Q menos A é A ao cubo. Agora, a gente vai trabalhar para encontrar uma igualdade envolvendo Q, P e A sem que apareçam potências com expoente 2 ou 3. Veja como é que a gente vai fazer isso. Aqui a gente tem A ao cubo. A gente sabe que é A vezes A ao quadrado. Agora, perceba que A ao quadrado a gente pode obter daqui como sendo P menos A. Daqui a gente pode determinar que A ao quadrado é P menos A. É isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza? Vamos em frente. Agora, eu vou utilizar aqui a distributividade. Eu vou ter A vezes P e daqui menos A ao quadrado. Só que, mais uma vez, A ao quadrado daqui é P menos A. Então, eu tenho aqui menos o Q, que é A ao quadrado. É P menos A. Então, aqui eu vou ficar com AP. E aqui, em seguida, eu vou escrever o oposto dessa expressão aqui. Então, menos P mais A. Pronto. A gente pode dizer que Q menos A é igual a AP menos P mais A. Se você precisar, volte o vídeo para rever o motivo pelo qual Q menos A é igual a AP menos P mais A. Então, eu vou apagar essa parte aqui. Então, eu vou apagar essa parte aqui do meio e a gente sabe que essa parte aqui é igual a essa daqui. Agora, veja só. Adicionando A aos dois lados dessa igualdade, desse lado menos A com mais A cancela, sobra só o Q. E desse lado aqui, adicionando A, essa parte aqui se mantém. E aqui, em vez de A, eu vou ter mais 2A. Agora, aqui, adicionando o P aos dois lados da igualdade, do lado esquerdo, eu vou ficar com P mais Q. E do lado direito, quando eu adicionar P, com esse menos P aqui vai cancelar, vai sobrar só AP mais 2A. Eu posso colocar o A em evidência e ficar com P mais 2 dentro dos parênteses. Agora, daqui, a gente vai poder concluir que A será igual a P mais Q sobre P mais 2. E veja que esse P mais 2 pode aparecer, de fato, aqui no denominador. Por quê? Ele só não poderia aparecer no denominador se o P fosse igual a menos 2. Se o P fosse igual a menos 2, a gente teria daqui, se o P fosse igual a menos 2, a gente teria daqui, que o A² mais A seria igual a menos 2. E se fosse assim, a gente teria A² mais A mais 2 igual a zero. Basta adicionar mais 2 dos dois lados dessa igualdade, do lado direito você teria zero. E daqui, calculando o discriminante, o famoso Δ, você encontraria quanto? Menos 7. Sendo negativo, A não poderia ser um número real. Isso é absurdo, porque a gente está supondo A um número real. Então, daqui, a gente pode concluir que o A é P mais Q sobre P mais 2. Não há o perigo do P ser menos 2 e esse denominador ser zero. Não existe esse perigo, pois se o P fosse menos 2, o A nem seria real. Então, vou apagar isso aqui e vamos olhar para cá. Sendo P e Q números racionais, que é o que a gente está supondo aqui no segundo item, é claro que P mais Q é um número racional. P mais 2 é um número racional não nulo, como a gente viu. E o quociente de números racionais não nulos é um número racional. Então, se P e Q são racionais, a gente pode concluir que A é racional. Isto é, o segundo item também é verdadeiro. Beleza? Vamos em frente. O terceiro item diz que se Q é irracional, então P é irracional. Se Q é irracional, então P é irracional. Lembre-se que A deve ser dado. A gente vai mostrar que essa afirmação é falsa. A gente vai mostrar que dado um certo número real A, mesmo que sendo irracional, o P será racional. Veja só, o número real A que a gente vai utilizar para isso é esse aqui. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Claramente, este é um número real. E a gente vai mostrar que para ele, mesmo que sendo irracional, o P será racional, contrariando essa afirmação. Veja só, usando esse número A definido por raiz de 5 menos 1 sobre 2, como é que ficaria Q? Bom, o Q seria igual, a gente sabe que o Q é igual a A, mais A ao cubo. Nesse caso, ficaria assim. Raiz de 5 menos 1 sobre 2, mais o cubo de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Calculando o valor dessa expressão numérica, você encontra 3 meios de raiz de 5 menos 5 meios. É claro que isso é um número irracional. Ou seja, é um número real que não é racional. Agora, deixa eu subir isso aqui tudo um pouquinho. Veja que usando A igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2, como é que fica o P? O P é A mais A ao quadrado. Então, fica assim. Raiz de 5 menos 1 sobre 2, mais o quadrado de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Isto é, A mais A ao quadrado. E fazendo essas contas, calculando o valor dessa expressão numérica aqui, você encontra o número 1, que naturalmente é um número racional. Isto é, para A igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2, a gente tem que o Q é irracional, porém o P é racional. Isso mostra que essa afirmação é falsa. Sendo assim, apenas 1 e 2 são verdadeiras, e o item correto é o item C de casa. Agora, talvez você esteja pensando, beleza, mas de onde veio esse valor de A aqui? Esta é uma ótima pergunta. Eu encontrei este valor aqui fazendo um teste. Como assim? Eu achava que esta afirmação era falsa. Então, eu queria encontrar um certo A, de maneira que o Q fosse racional, e o P fosse racional. Aí, eu pensei, e se o P fosse 1? Eu substituí o P por 1, bem aqui. Eu vi que, substituindo o P por 1, esta equação aqui estaria satisfeita para A igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Eu resolvi a equação. Desta maneira, eu vi que para A igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2, substituindo aqui, o P seria 1. E substituindo esse valor de A, bem aqui, o Q seria irracional. Pronto. Eu encontrei aí uma forma de mostrar que essa afirmação era falsa. Isto é, eu encontrei um valor para A, de tal maneira que mesmo o Q sendo irracional, o P seria racional. provando que essa afirmação era falsa. Então, aqui foi mesmo por tentativa, praticamente. Então, eu encontrei esse valor meio que por tentativa. Você pode encontrar um outro valor para A, de tal maneira que o Q seja irracional, e o P seja racional, provando de uma maneira diferente dessa daqui, que também a terceira afirmação é falsa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. E se você quiser ver mais conteúdo como este aqui, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que possa se interessar por ele, porque isso é um estímulo para a gente produzir mais vídeos assim. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho